E aí pessoal, estamos conhecendo hoje mais um vídeo do canal Paradoxo, e galera, como de costume, aí na descrição, estamos no texto exato de cada parte desse vídeo, caso você queira pular, e você pode baixar o aplicativo LightCut AI Video Editor gratuitamente na Play Store, link aí na descrição. Ele está aqui na Play Explorer já tem aproximadamente um ano e tem algumas funções que ainda estão melhorando, porém ele já está um pouco mais robusto, finalmente eu posso falar sobre ele aqui no canal. Assim que você clica para abri-lo, vai aparecer este pequeno aviso, você pode clicar aqui em Agree ou Aceitar, e nessa segunda tela aqui você pode escolher Aceitar, ou como eu, pode clicar aqui em Do Not Consider, e você não aceita aí enviar os seus dados para melhorar a análise do app, mas aí vai de cada um. Ele vai ter uma pequena telinha aqui de tutorial, que você pode deslizar e pode clicar em Start. Antes de eu clicar em Start para poder utilizar o app, ele tem um foco bastante interessante aqui em conexão com outros aparelhos, como por exemplo é o caso de um microfone, de um gimbal, de uma caixa de som, e eu não vou focar muito nessa parte, mas saibam que é possível, ele mostra aqui a conexão com o DJ Pocket 2. Eu vou clicar em Start. Ele pode pedir acesso a minha localização, justamente por causa dessas funções que eu mencionei aí de conexão com outros devices, mas pode clicar em Não Permitir. Uma vez que o aplicativo esteja aberto, uma coisa muito importante para falar é que ele ainda é razoavelmente novo, embora ele já esteja há um ano aqui na Play Store e muita coisa ainda tem que evoluir. Vale lembrar que vários editores começam na Play Store dessa maneira. E como reflexo disso, uma das coisas que impacta diretamente aqui na sua interface é que quase tudo está em inglês, embora ele seja bem intuitivo de utilizar. Então a gente vai ter o OneTapEdit, que você pode clicar, dar acesso aos seus arquivos, e aqui você pode escolher algumas imagens, vídeos, para poder fazer uma edição um pouco mais rápida. E você pode clicar também aqui em Templates, que é uma parte muito forte desse app, onde você já pode pegar realmente ali um vídeo que já esteja pré-editado, como por exemplo esse daqui. Vai rolar um pequeno preview de fundo, você pode inclusive pausar caso queira, e você vai ter algumas informações sobre o tamanho total aqui desse vídeo, que pode ser editado na parte de baixo. E também a quantidade de clipes de mídias que você pode importar. E você pode deslizar para cima ou para baixo, assim como a gente já tem também em outros editores. Para escolher se você vai criar um desses Templates, e você pode clicar aqui em User Template, para poder baixar este template. Depois aqui você vai ter uma listinha com todas as imagens e vídeos que você pode importar. Eu vou selecionar aqui um monte aleatório. E vou clicar aqui em Next. Ele vai fazer uma pequena análise aí dos seus arquivos, vai juntar isso junto com o template. Então vai demorar um pouco, vão aparecer algumas dicas enquanto esse procedimento é feito. Mas como vocês podem perceber, ele pegou várias imagens que eu tinha aqui, que são só prints e vídeos aleatórios. E vai encaixar no template. O que é realmente bastante interessante. Ele faz essa análise, combina as suas mídias com os templates, para você poder utilizar aí, caso queira inclusive, fazer uma edição um pouco mais detalhada. Porém, essa parte de templates aí pode ficar para um outro vídeo. O que importa para a gente de fato, vou dar um ok para sair aqui, é que voltando na guia Create, aqui nesta sessão de baixo, você pode criar um projeto vindo em New Project. E aí você pode escolher novamente aí as mídias que você queira. Eu vou pegar, por exemplo, aqui um vídeo. E vou pegar também, sei lá, uma imagem aleatória que eu tenha aqui, um wallpaper. Legal, vou clicar em Next. E ele é bem parecido com outros editores, inclusive com o próprio CapCut que eu já falei. Então, no geral, você vai ter aqui uma timeline de edição, que você pode mexer de um canto para o outro. Caso você queira fazer uma edição, você tem que deixar isso selecionado, mas você pode selecionar outros itens. Como, por exemplo, você vai ter a sessão de música aqui embaixo, Music. E você pode clicar no botão de Add, para procurar entre as músicas que você tem aqui no local. Ou pegar músicas que ele já tem disponível. Você pode adicionar um filtro no seu vídeo no geral. E aí, realmente, vai ter um monte de opções. Infelizmente, uma coisa que eu vi desse app em alguns testes que eu fiz aqui durante umas horas, é que ele demora para baixar algumas coisas. Então, por exemplo, eu posso selecionar este filtro. Ele vai demorar um pouquinho para baixar. Mas isso é um padrão hoje em dia, né? A gente vai ter aqui algumas previews. E caso você escolha optar por uma delas, você pode aí baixar para poder vê-lo aplicado de fato. Uma coisa interessante é que a gente tem categorias de filtros. Mas você vai ter aqui uma opção de ajuste, para mexer realmente mais na cor, no brilho, no contraste. Tem algo bem legal, que é o Beautiful. Eu vou clicar aqui em continuar, porque ele dá um pequeno aviso. Como o nome do aplicativo tem a palavra aí, né? Que seria meio que Artificial Intelligence. Ele tem alguns mecanismos aqui, que se você estivesse com um vlog, você poderia clicar em uma dessas opções aqui. E realmente deixar ali a pessoa que está em vista, sei lá, um pouco mais bonita. Mexendo aqui em alguns aspectos de edição, aumentando o brilho. Ou, sei lá, mexendo em outros aspectos que eu não quero comentar muito aqui agora. Mas a gente tem realmente opções voltadas à inteligência artificial. Semelhante também ao que já acontece ali no CapCut. Por fim, a gente vai ter a opção de Aqua. Que eu vou clicar aqui em continue novamente. Que é um vídeo muito bem para que serve, mas que também utiliza inteligência artificial. E por isso que esse aviso aqui aparece. Falando que isso pode afetar a performance do editor como um todo. Eu vou sair aqui. Ele vai ficar dando esses tutoriais, nas primeiras vezes que você utiliza. Então, por exemplo, sobre como fazer o efeito de pinça, como navegar no app em si. Mas continuando, além da guia de música, de filtro. Eu também vou ter aqui uma de texto. E no geral, todas as guias funcionam da mesma maneira. Você pode clicar aqui em Add. Para, por exemplo, adicionar um texto, um filtro, seja lá o que for. E você vai ter alguns estilos. E você pode personalizar com outras categorias que geralmente vão aparecer aqui em cima. E novamente, eu vi um estilo de texto que eu quero. Eu posso clicar nele. E aí sim o download vai ser feito. E as opções de customização aqui são bem parecidas com o que a gente já conhece. Podendo personalizar aí o estilo da fonte, a cor e outros detalhes. E vai ficar selecionado aqui em cima, como vocês podem perceber, em uma outra camada. Então, se eu quiser editar o meu vídeo, eu clico no vídeo em si. Porém, se eu quiser editar o meu texto, eu tenho que vir aqui novamente em Text. E aí, clicar no texto para editar. Assim como vai ser com qualquer outra mídia que fique em uma camada superior. Por fim, eu vou ter aqui ainda a opção de Sticker. Que eu posso clicar em Add. É uma sessão que eu gostei, porém, eu acho que ela pode melhorar um pouco ainda. Principalmente por esse detalhe que eu falei de precisar baixar as coisas. Então, na primeira vez que você estiver utilizando, isso vai sim demorar um pouco mais para aparecer alguns resultados aqui. Até porque alguns stickers, olha só, eles são animados. Então, você pode clicar, ele vai baixar. E depois você pode dar um play para poder ver o preview. Ficou meio aleatório isso daí. Mas, enfim, vocês podem testar como vocês quiserem. A primeira vez, infelizmente, vai sim demorar um pouco mais. E você vai ter umas opções simples, que são basicamente a de Replace. Tanto para efeito, texto e músicas, como também a de Copy. E quando você clicar em uma dessas opções, por exemplo, Copy, vai lá duplicar. Replace. Vai trocar isso. Então, eu posso substituir por alguma outra coisa que eu queira. E por fim, óbvio, a de Delete vai apagar. Falando da parte de edição. Quando você clica em um vídeo em si, você vai ter as opções de Split. E quando você divide um vídeo, é bem semelhante ao que a gente já vê em outros editores também. Eu posso selecionar cada um deles e aplicar algo que eu queira separadamente. Tem uma coisa bem legal, é que clicando aqui no meio, as transições desse aplicativo. Realmente, eu gostei pra caramba. Então, são muitas transições separadas aqui nas guias de básico, câmera, máscaras, efeitos. E o show, que é algo um pouco mais especial. Novamente, demora para carregar. Mas, principalmente, eu gostei dessas básicas. Essas básicas, essa gradual, ela realmente deu um detalhe bem diferenciado aqui para a edição. E é uma transição que, em especial, eu nunca vi em outro editor, pelo que eu me lembre. Pelo menos, não dessa maneira. Mas, sim, várias transições de câmeras aí, que inclusive tem sim no CapCut da vida, que já tem tutorial aqui no canal. E você pode combiná-las, simplesmente vindo aqui e dividindo o vídeo. E fazendo como você quiser. E fazendo vários cortes, aplicando várias transições. Inclusive, podendo mexer aqui no tamanho total dessa transição, caso você queira. Olha só. Você vai tendo as opções para poder mexer no volume, na velocidade do vídeo, que realmente são coisas um pouco mais simples. A opção de copiar, que vai justamente duplicar essa parte do vídeo. E, se você fez alguma coisa que você quer desfazer, basta clicar aqui, olha só, no botão de desfazer ou no de refazer. Como eu falei, ainda está em inglês. Então, vai aparecer aqui tudo em inglês, inclusive os avisos. Por fim, a opção de reverse, né? Para reverter o vídeo, caso você queira. E uma coisa bem legal desse aplicativo, é que ele não tem a marca d'água, pelo menos por enquanto, nem na tela como um todo, nem aqui no final, como a gente teria com o CapCut. Tem apenas o add-end, para você adicionar aí alguma coisa final, sei lá, um aviso, um botão de like, qualquer coisa. Assim como o add-title, no começo também. E, para poder salvar esse vídeo, tem algo bem legal. Aqui em cima, a gente vai ter a opção draft, por padrão. Você pode clicar, e aí você vai ter as opções de dimensão. Sendo que, por exemplo, eu quero salvar isso daqui mais para postar no TikTok da vida, no YouTube Shorts. Aí eu deixo a resolução 9x16, ele encaixa automaticamente. Mas, se eu estiver pensando em algo por YouTube, eu posso selecionar meu vídeo, fazer o efeito de pinça, e aí deixar o vídeo do tamanho que eu quiser. No meu caso aqui, então vou deixar ele no default, não no draft, como eu mencionei. No default, que é o padrão. E, vindo aqui em resolução, você pode salvar isso em 720p, ou em até 4K de graça. A parte ruim é que, aparentemente, não tem opções menores que 720p, pelo menos não no caso desse vídeo que eu estou editando. Então, se eu quisesse fazer algo aí um pouco mais leve, eu teria problemas. Muito bem, escolheu tudo o que você quer, pode clicar lá em cima, em down, para salvar o vídeo. E terminou, você vai ter a opção de assistir o vídeo, então pode dar um play. E, vai ter a opção de save as my template, que é bem legal. Então, você pode clicar nela, dar aqui um ok, escolhe um nome, dar um ok novamente. Eu já mostro para que serve, mas para sair dessa tela, é só clicar lá em cima em down. Os templates, você pode vir aqui em templates, como eu mostrei no começo do vídeo. Tem aqui em cima a seção de custom. Você pode selecionar o que você salvou. Clica em usar template. E aí, você vai poder escolher, olha só, as mídias que você tem no seu aparelho, de acordo com os segundos ali que você selecionou para cada mídia no seu projeto original. Por exemplo, eu vou selecionar aqui apenas três imagens. Vou clicar em next. E aí, eu tenho no caso aqui o meu template, que basicamente é o que eu acabei de fazer em um outro projeto, só que é com as mídias que eu adicionei aqui agora. E aí sim, eu posso vir aqui em editar e personalizar o tamanho, cores, corte, trocar alguma mídia, ou seja lá o que for. E basicamente, essa aqui é uma review geral do app. Se você já conheceu o Light Cut ou já testou, não esquece de deixar nos comentários o que você achou dele. Ele realmente tem sim que evoluir um pouco, trocar algumas coisas, ficar um pouco mais otimizado. Mas eu tenho sim certa esperança para ele. Se você curtiu esse vídeo aqui, não esquece, é claro, de deixar o seu like. Galera, mantenha uma calma, jogue o jogo, falou e até mais. Tchau, tchau.